Tá perdido lá pra dentro Acho que eu tô todo cagado Olha aí Então você vai lá pra gente tá cantando Ele tá assistado? Ele tá assistado? Ele tá assistado? Ele tá aí no filme Ele tá assistado E as oito cueca Sangue fede? Cara, mas deu uma sensação muito louca E aí, Jair? Vem, cara Saber que eu levo sete horas Saber que eu levo sete horas pra vir lá pra cá E hoje foi rapidinho, né, Jair? Vocês não vão escapar não, viu? Não vai não Tá mais minha vez Vou dar uma paradinha aqui agora Jair chegando em São Paulo Com os amigos deles aqui Todo mundo nós aqui, né, Jair? Pessoal aqui, todo mundo presente Ficar registrado aqui Um amigo caminhoneiro nosso Que a gente teve a oportunidade de conhecer hoje aqui em São Paulo É isso aí, Jair Um abraço Seja bem-vindo em São Paulo, Jair Seja bem-vindo Seja bem-vindo em São Paulo